Então pessoal, eu estou aqui com o Marcelo, a gente vai mostrar um pouquinho aqui da 5050, tá? Espero que todo mundo aproveite a posição, qualquer dúvida a gente pode chamar inbox, porque eu vou estar à disposição de vocês aí, tá? Então vamos começar aqui com uma posição bem básica, né? Vai começar com o educativo da posição, que é como se colocar na posição, logo em seguida a gente vai começar com as saídas dela, mas inicialmente a gente vai se colocar na posição, educar ela, para a gente não tomar uma finalização ou qualquer ida para as costas ali. Inicialmente o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar me posicionar aqui de uma forma que eu fique seguro. Então a primeira coisa que eu penso quando eu estou na 5050 é o quê? é segurar a manga do meu adversário, ó, segurar a manga. Por que eu vou segurar a manga dele? Porque aqui eu evito que ele ataque o meu pé. Ó, eu quero evitar essa situação aqui, ó, de ele atacar o meu pé. Dominando a manga dele eu vou fazer a posição mais básica possível. O que acontece na 50, ó? Tá igual pra ele e igual pra mim, ó. Tá segurando a minha manga, estamos iguais, ó. Então o que acontece? Se ele subir, sobe, não é só. Se ele subir, provavelmente eu vou conseguir rascar ele de novo. Se eu subir, ele vai fazer a mesma coisa. A gente vai ficar nessa grão borra aqui, não é isso que a gente quer. Eu quero subir de uma forma que eu não precise, que eu não fico vulnerável pra cair de novo. Então como é que eu vou fazer, ó? Se eu ficar com essa perna pra cá, provavelmente ele vai conseguir me bater de volta. Eu tenho que passar essa perna pra lá, ó. Eu tenho que passar essa perna pro lado de cá. Como é que eu faço? Eu vou colocar o pé no bíceps do Marcelo. Aí ele não vai conseguir levantar. Deixa eu levantar, Marcelo, ó. Ó, eu consigo manter ele no tatame. Então o que eu faço agora? Eu passo essa perna pro lado de cá, ó. Ó. Jogo meu corpo pra cá. E essa mão vai lá na gola paralela dele, ó. Dessa forma. O que eu vou fazer agora, ó? Eu não posso simplesmente subir agora. Eu vou colocar a mão no tatame. E vou dar um passinho pra... Vou dar uma jogadinha pra cá, ó. Me aproximo do quadril dele. Feito isso, agora o que eu vou fazer, ó? Eu vou subir. Quando eu subir, eu vou abraçar ele pro baixo. E pro baixo. E aí eu vou começar a espalhar minha perna pra trás, ó. Até conseguir fazer a passagem de guarda. Pisei. Me aproximo dele, ó. Segunda posição, pessoal, ó. O que que acontece aqui? O que que vai acontecer de errado nesse meu primeiro movimento aqui? Agarrei a mão no Marcelo. Tá lá. O que que aconteceu? O Marcelo começou a fechar o cotovelo no corpo dele. De forma que eu não consigo colocar o pé no bíceps. Não consigo. Não consigo passar a perna pra cá também, ó. Ele tá me travando. Eu vou ter que subir dessa maneira. Só que agora eu tenho que subir... Vou ter que subir assim do jeito que eu tô. Só que eu vou ter que subir de uma maneira que ele não consiga me bater de volta. Como é que eu vou fazer aqui, ó. Eu tô normalmente segurando a manga paralela. Eu vou segurar a cruzada, ó. Muito cuidado na hora de segurar a manga cruzada. Porque ele pode me atacar o meu braço, ó. Só que eu não posso deixar acontecer. Então quando eu puxar, eu trago o cotovelo pro meu corpo, ó. Defendi o meu pé e defendi o meu braço. Agora eu tenho que levantar de uma forma que o Marcelo não consiga me bater de volta. Então como é que eu vou fazer? Porque eu vou botar o meu pé... Detalhe importante aqui, ó. Eu vou colocar o meu pé, o meu calcanhar, próximo à faixa dele, ó. Assim, ó. Eu não vou deixar minha perna lá. Eu vou botar meu pé aqui próximo. Essa mão vai no tatame e escorrega a perna pra trás, ó. Quando eu escorregar, eu não vou ficar em pé. Eu vou colocar minha mão no chão e jogar meu peso todo pro lado dessa mão, ó. Fazendo assim, ó. O que vai acontecer agora, Marcelo? O Marcelo vai começar a querer me bater pra lá, ó. Ó. Ó, ele não vai conseguir. O que que eu vou fazer agora? Quando eu me sentir seguro na posição, eu vou trocar a pegada, ó. Sempre defendendo o meu pé, ó. Eu vou trocar a pegada. Ele tá com a fifth fechada lá, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou lá atrás, ó. Sempre com o meu corpo jogado pra frente, ó. Eu vou lá atrás. Desmanchando a fifth dele, ó. Certo? Quando eu abrir, agora eu começo a fazer o que? Esticar minha perna, ó. Que automaticamente o pé dele vem saindo, ó. Se não sair, eu posso soltar a mão, puxar o calcanhar dele e passar a guarda. Vamos pra próxima. O que que acontece, pessoal? Inicialmente a gente vai fazer o que? A gente vai... Dominar a manga, pisar, jogar pra cá, mão na bola, aproxima e sobe. Segunda. Não deu pra chutar o pé no bíceps. Troca a pegada. Mão no tatame. Subiu, pra cá. Terceira. Eu vou fazer inicialmente, ó. Vou conseguir. Não consigo chutar. Troquei a pegada e subi. Quando eu subir, o macete ainda pra bater, ó. Pro lado. Ele não consegue. E é muito comum dele fazer o que nessa posição quando ele não consegue, ó. Fazer um gancho. Atrás aqui, ó. Isso. Qual que é a finalidade dele aqui? Ir pra minhas costas, ó. Pra ele fazer esse movimento. Então o que que eu vou fazer? Eu todo tempo tô esperando essa reação do Marcelo. Então, ó. Troca a pegada. Mão no tatame. E subo. O Marcelo bateu pra lá e não conseguiu. Fez o gancho. Quando ele fizer o gancho, eu não consigo mais passar pro lado de cá. Então o que que eu vou fazer? Aproxima aqui, por favor. O que que eu vou fazer? Eu vou entrar com essa mão. Aqui no meio das minhas pernas. Agarrando lá no joelho dele, ó. Ó. Pera aí. Essa minha mão vai sair daqui e vai agarrar lá no joelho dele, ó. Não é no pano. É no joelho mesmo. Feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma barrigada, ó. Barrigada pra frente, sentando em cima dele aqui, ó. Quando eu sentar, eu já troco a pegada e seguro ele aqui. A partir daqui, eu preciso executar a passagem de guarda ainda, ó. O que que eu vou fazer? Tem duas opções. Se eu conseguir fazer essa esgrima do Marcelo aqui, ó. Ó. Se eu conseguir esgrimar o Marcelo, eu passo pra cá. Caso eu chego nessa posição e o Marcelo não deixa esgrimar, ele fecha o cotovelo. O que que eu faço, ó. Boto a mão lá e vou andando pra trás. Isso é uma maneira, eu preferi mostrar as posições de 50, um educativo. Não mostrei nenhuma finalização, mostrei só o básico. Eu acho que existe milhões de situações, fazem muita variação de 50-50 e às vezes esquece desse básico. Que é o que? Sair dela, sair dela e fazer a passagem de guarda. Então eu vou fazer uma revisão aqui de todas essas que eu fiz. Fazer um pouquinho mais rápido. Fazer um pouquinho mais rápido. Então pessoal, essa foi a posição de 50-50. Espero que gostem. Como eu falei no início do vídeo, qualquer dúvida pode me chamar no inbox que a gente auxilia aí. Obrigado e bons tê-los a todos aí.